Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o turismo religioso. Nós vivemos aqui na cidade de Belém, existe a grande manifestação religiosa, talvez a maior do mundo, o Sírio de Nazaré, em outubro, que congrega tantas pessoas, não somente do nosso estado, mas de todo o Brasil. Nós queremos saber qual a importância do turismo religioso. O que tem sido feito, trabalhado no sentido de ampliar esse leque, que o Sírio se torne conhecido fora do nosso estado, mas não somente o Sírio, as grandes manifestações religiosas e as tradições religiosas que existem aqui no estado do Pará e na região da Amazônia. Nós vamos falar sobre a importância do turismo religioso, particularmente aqui no nosso estado. E os nossos convidados para falar sobre isso, também a gente aproveita porque a imagem de peregrino de Nossa Senhora de Nazaré esteve agora no final do mês passado, no início desse mês, visitando Portugal. Então foi um momento importante justamente nesse leque do turismo religioso. Nós queremos saber como foi essa visita, o que aconteceu, quais foram os momentos mais marcantes. Por isso nós temos aqui entre nós o Kleber Vieira, diretor coordenador do Sírio de Nazaré. Bem-vindo, Kleber, uma alegria tê-lo aqui. E o presidente da Paratua, Denal Egoes, bem-vindo, uma alegria tê-los aqui para a gente conversar do turismo religioso que envolve quando se fala em Belém, se fala em Sírio, se fala em manifestação religiosa, se fala muito da religiosidade do povo paraense aqui da Amazônia. Há pouco tempo a imagem peregrina visitou, vocês fizeram parte dessa comissão lá em Portugal. O que representou? Eu queria que vocês dessem uma panorâmica geral dessa viagem da imagem peregrina e desse grupo aqui do Pará, lá em Portugal. A viagem foi acima da nossa expectativa, né? Depois o doutor Denal vai poder comentar melhor como surgiu essa viagem. Na verdade, ela partiu da Paratur, de um convite feito pela Paratur, uma parceria com a Paratur. E, após algumas reuniões, nós deslumbramos que não apenas seria um trabalho de divulgação do Sírio, e sim até um lado histórico, que seria visitar, seria ir no berço da nossa devoção à Nossa Senhora de Nazaré, toda iniciada em Nazaré de Portugal. Então, após rápidas, até pelo tempo, pouco tempo que tínhamos, viabilizamos essa parceria, e a viagem foi um grande sucesso, tanto pelas duas óticas que nós consideramos importantes. A ótica de divulgar o Sírio, fazer o Sírio ser conhecido, como temos feito já até então no Brasil, como pelo lado de evangelização, ou seja, o lado de levar o amor, a devoção mariana às pessoas. E esses, tanto nos dois olhares que eu costumo dizer, foram altamente gratificantes, emocionantes, marcantes. Eu tenho certeza que nós vamos colher frutos lá na frente, em pessoas conhecendo o Sírio, e trazendo essas pessoas para a nossa cidade, para conhecer o Sírio, viver o Sírio ao vivo e a cores. Essa, um dos acontecimentos que houve lá foi essa Bolsa de Turismo de Lisboa, onde houve a participação. Eu queria que, Adenal, que você explicasse um pouquinho o que é essa Bolsa, o que representa essa Bolsa de Turismo como grande exposição, como manifestação na Europa, e como foi a participação do Pará nessa exposição. Perfeito, Eduardo. Bom estar aqui de novo na TV Nazaré. Um alô para ti especial, um alô aqui para o Kleber, que está aqui conosco, e para todos aqueles que nos assistem aqui pelo Diálogo Aberto. A BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, ela é um dos eventos turísticos mais importantes da Europa. E é a segunda-feira que abre o calendário de eventos turísticos da Europa. Então, dentro do nosso planejamento, a Paratur tem hoje um planejamento estratégico bem definido, que contempla essa parte operacional do marketing, com mercados efetivos, objetivos, que nós queremos alcançar. Tanto do ponto de vista nacional, como do ponto de vista internacional. E Portugal é uma referência desse ponto de vista internacional. E aí, logicamente, que dentro desse planejamento, Eduardo, fica muito claro, mas muito claro mesmo, a importância que tem o turismo religioso para o estado do Pará. Então, só para você entender, pesquisas foram feitas para embasar esse planejamento, e todas essas pesquisas mostram que a referência em relação ao sírio de Nazaré é produto, como a gente chama, estrela, que é da melhor qualidade. Aquilo que é mais conhecido. Aquilo que é mais conhecido. Então, no ano passado, nós procuramos a diretoria da festa, e através da diretoria da festa também se chegou a própria Basílica, através da reitoria, do paroco da Basílica também. E a diretoria viu com muito bons olhos e nos ajudou nesse processo de podermos levar a imagem peregrina, inicialmente, a Gramado, que era no Festival de Turismo de Gramado, o que aconteceu em novembro do ano passado. Quando nós aprendemos um pouco mais com a presença da imagem peregrina, vamos dizer assim, aquilo nos energizou mais ainda, e vimos que ela poderia efetivamente nos ajudar muito mais ainda a construir pontes, tanto dentro do território nacional como para fora do território nacional. E aí surgiu a oportunidade que foi levada à diretoria da festa, de que nós pudéssemos levar a imagem peregrina, que nunca havia atravessado o oceano, e a diretoria recebeu isso de braços abertos, como uma boa estratégia de divulgação do sírio também, a Basílica recebeu isso também, e em tempo recorde, vamos dizer assim, se conseguiu montar uma estratégia que contemplou tanto a parte turística, através da Bolsa de Turismo de Lisboa, como a parte religiosa, que já foi aqui comentada pelo Kleber. Kleber, você poderia comentar um pouquinho a programação que houve nesses dias, porque houve uma série de visitas lá em Portugal, não somente nessa feira de turismo, mas também outras programações para as pessoas que estão nos acompanhando terem uma ideia do que foi, o que representou essa visita da imagem peregrina, e também como contato, esses contatos religiosos, e também como difusão dessa manifestação religiosa paraense. Sem dúvida nenhuma, a nossa viagem, ela, até comentamos lá, não foi, doutor Adenal, no último dia, ela teve um pouquinho, ela foi muito bem dividida, foi muito bem programada, nós tivemos os eventos de divulgação, nós tivemos eventos de evangelização, como falei, então nós embarcamos aqui em Belém, ou seja, a imprensa fez uma boa cobertura da nossa saída com destino a Lisboa, chegamos em Lisboa, fomos direto à feira, na Bolsa de Turismo, fazer a nossa abertura da feira, vamos dizer assim o nome, a feira, a Paratur, conseguiu junto à Embratur um local privilegiado para a imagem peregrina, foi feito um trabalho pela Paratur, de um cenário com o fundo da nossa basílica, um local onde a imagem ficou, com um ambiente em que as pessoas poderiam sentar para contemplar, para venerar a imagem peregrina de Nossa Senhora, rezar o terço, confissões foram feitas durante a feira, já que na comitiva foi o Padre José Ramos, reitor da basílica, e o Padre Silvio, paroco da basílica santuário, então a imagem ficou em visita na feira, ou seja, ir lá no estando do Pará, e o doutor Adenauer depois pode falar um pouco, divulgando o sírio, então as pessoas tinham dois momentos ali, o momento de conhecer o Estado, saber o que o Estado proporcionava e oferecia para o sírio, como esse lado de evangelização. No dia seguinte, ficou uma imagem réplica na feira, acompanhando a feira, e a imagem peregrina foi com a comitiva para Nazaré. Lá em Nazaré a imagem ficou durante dois dias, mas na nossa chegada nós fizemos uma procissão, saindo com a imagem da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, indo até a ermida, onde aconteceu o milagre, o primeiro milagre, o milagre do início da devoção toda, que veio depois até o Pará. Então fizemos uma procissão com a dor que nós levamos daqui, acompanhada pela população, e ao entrar lá no Santuário de Nazaré, nós fomos recebidos, a imagem foi recebida, pela parceria que a Paratur fez com a nossa Fafá de Belém. Então eu conto para vocês que foi uma coisa tão emocionante para nós diretores, para nós, a comitiva toda, foi uma coisa, até para a própria Fafá, que teve que interromper o canto, porque a emoção tomou conta e ela começou a chorar muito na nossa entrada. E foi uma coisa muito emocionante, muito tocante você saber que ali estava acontecendo uma coisa histórica, a imagem peregrina de Nossa Senhora, visitando Nazaré, onde foi o berço de toda a nossa devoção. Então nós tivemos uma missa lá, celebrada pelo nosso reitor da Basílica Santuário, com celebrada pelo padre Silvio, ou seja, então uma participação ativa da nossa evangelização aqui lá. Depois fomos levados ao Salão Nobre, foi oferecida uma bandeira da confraria, com uma placa, tanto a comitiva da Paratur, quanto da diretoria da festa. Fomos recebidos já uma parte também de divulgação, pelo lado de estratégia de conhecimento, pelo presidente da Câmara, que é como para nós seria o nosso prefeito, lá a gente não chama o prefeito, é o presidente da Câmara, algumas pessoas, um parlamentares, que não é isso, doutor Daniel, parece como se fossem os vereadores, Teve uma sessão solene, então, e depois nós voltamos à Basílica, já no final da tarde, para fazer uma visita, digamos, histórica, ou seja, nós fomos até a imagem original, de Nossa Senhora lá, a gente não chama Nossa Senhora de Nazaré, é Nossa Senhora da Nazaré, e fizemos esse encontro das Marias, a gente sabe que é a mesma, é a mesma Maria, é a mesma Nossa Senhora, mas nós fizemos um encontro das imagens, foi um momento emocionante, muito emocionante para todos nós, eu tremia como tremo aqui na saída do Sírio, na chegada do Sírio, e depois a imagem ficou, dois dias lá em Vigília, eles abriam a igreja às oito da manhã, e só fechava às dezoito horas, e a imagem ficou o dia inteiro recebendo visitas. E houve uma repercussão, eu queria que vocês dessem também, talvez a impressão dessa viagem, pensando nesse turismo religioso, pensando também nessa oportunidade de divulgação, qual a impressão que vocês tiveram do todo da viagem, desses contatos, dessas apresentações e manifestações que houveram. Eduardo, quando nós começamos a conversar com a Embratur, sobre a ida do Pará, levando o turismo religioso, através da imagem peregrina, isto precisou de um certo tempo de conversa, de negociação, e de encontrar, inclusive, o formato, porque sempre foi preocupação da nossa parte na Paratur, e muito também da diretoria da festa e da própria Basílica, é importante que se diga isso, como é que esse turismo religioso seria apresentado, porque numa feira de turismo, você tem outros tipos de cultura, que também são apresentados, é a música, é a dança e tudo mais, e era importante que esse processo fosse feito de uma forma equilibrada, porque a opção que o Pará tinha escolhido era a opção da cultura religiosa, está certo? E aí, essa coisa foi construída com a Embratur, que definiu essa forma de apresentação, que o Kleber já se referiu anteriormente, mas veja a importância dessa iniciativa, porque o nosso sírio, no ano passado, teve a sua versão de número 220 ocorrendo, quer dizer, a ida da Santa, fazendo uma ponte sobre o Atlântico, entre o estado do Pará, Belém, o estado do Pará e Lisboa, Portugal e Nazaré, ela vai, na realidade, de uma amplitude muito grande, porque, na realidade, você pode ter aí, tanto a questão turística, propriamente dita, mas também outros negócios surgindo em função disso, e nós temos absoluta... O crescimento do vínculo, né, Portugal-Brasil. Isso, e nós temos absoluta convicção que o entendimento religioso é o entendimento que também, quanto mais você possa gerar emprego no estado do Pará, por exemplo, melhora a qualidade de vida desta população, e é isso que se quer, que todos nós queremos na realidade, né? Então, eu acho que isso foi construído de uma forma muito equilibrada, muito equilibrada mesmo, e os resultados disso, eu não tenho dúvida de que nós teremos muitos avanços no que diz respeito a esta compreensão. Um deles, já posso aqui antecipar, a própria Bolsa de Turismo de Lisboa entendeu e vai fazer desta forma que no ano que vem terá um setor de turismo religioso. Ah, porque era uma novidade também para eles. Sim, 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 porque veja bem, Portugal, assim como o Brasil, é um país eminentemente católico. Mas, na realidade, essa questão, aqui e ali ainda fica um pouco de dificuldade. Como é que a gente trata o turismo religioso? Como se apresenta, né? Como se apresenta, como um negócio que possa tirar esses proveitos que eu disse ainda há pouco. Então, eu acho que nós avançamos bastante, tanto governo, houve uma recomendação muito clara, muito objetiva do governador Simão Jateni em relação a essa ação, para se ter muito critério, muito cuidado, para que saísse realmente tudo bem. E nós pudéssemos ter o Sírio como um grande divulgador e promotor do Estado do Pará. Então, no ano que vem, nós teremos, já, como foi dito pela coordenação da feira, um setor especificamente de turismo religioso. E acredito que o próprio Brasil, através desta ação com a Embratur, o próprio Ministério do Turismo, reconhecerá, a partir de agora, a necessidade de algumas políticas públicas que possam ir ao encontro deste segmento, que é da maior importância para o Brasil no turismo doméstico e para alguns pontos no turismo internacional. Internacional, né? Essa parceria também, Embratur-Paratu, como é que, por exemplo, como é que a Embratur viu essa participação? Olha, eu vou te dar alguns exemplos práticos. Os diretores da Embratur que estavam presentes à feira foram recepcionar a chegada da feira, a chegada da santa na feira, no local, era na Praça das Nações, né? Isso. Lá em Lisboa. Os diretores foram à solenidade, à missa, inclusive, participaram da missa no Mosteiro dos Jerônimos, no domingo de tarde. Então, eu diria que houve um reconhecimento. A imagem, quando chegou à feira, transitou no entorno do estande da Embratur, porque o Brasil era o país convidado este ano, então tinha uma área maior do que os demais países. Na saída da imagem, também, a mesma coisa. A imagem transitou e todo mundo parou para referenciar e tudo mais. A Embratur, inclusive, coletou imagens de televisão nesse sentido também. Então, eu diria que houve um respeito e um reconhecimento muito grande por parte da Embratur também. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente está falando sobre turismo religioso e daqui a pouco a gente está de volta para continuar o bate-papo aqui com a Adenauer Góes e Kleber Vieira. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Aproveito para agradecer a audiência e a participação de vocês na nossa programação aqui na TV Nazaré e no Diálogo Aberto. Obrigado mais uma vez a todo mundo aqui do Estado do Pará, mas também dos estados vizinhos que acompanham a nossa programação. Nós estamos falando sobre turismo religioso e temos dois convidados especiais. Adenauer Góes, da Paratu, e Kleber Vieira, da Diretoria do Sírio de Nazaré. Com essa experiência que vocês fizeram, quer dizer, abre novas possibilidades. Como é que vocês veem o Pará e a região norte diante desse cenário que está em expansão, que está em crescimento, que é o turismo religioso? Como é que vocês analisam a região norte dentro desse turismo nacional e internacional? Do ponto de vista do planejamento do turismo no Estado do Pará, Eduardo, para nós está muito claro a importância do Sírio. E está muito claro também o que é que ele representa em termos de poder divulgar e promover muito mais ainda o Estado. Só para dar exemplo, nós temos Sírios sendo realizados em praticamente todos os 27 estados da federação, incluindo aí o Distrito Federal. Agora mesmo recebi na Paratu correspondência de Brasília com duas questões. Uma, solicitando apoio ao Sírio de Brasília, que será dado do ponto de vista da Paratu, e também dizendo que o governador Kleber do Distrito Federal, Agnello Queiroz, sancionou uma lei oficializando o Sírio com um evento efetivamente marcando. Recebi isso semana passada, agora na Paratu. Mas existem os demais estados. Existem também alguns países. Por exemplo, a província da Guiana Francesa, que é um estado de ultramarinho da França, realiza o seu Sírio de Nazaré também. Então, através do Sírio de Nazaré, nós temos essa divulgação e ele também funciona muito como vetor para dentro do Estado. Eu me recordo que no ano de 2004, quando nós estávamos ainda passando no primeiro momento pela Paratu, nós desenvolvemos uma ação com a Fundação Nazaré, que era de divulgar e promover os principais sírios paraenses, dos interiores do Estado do Pará. Então, através dessa divulgação, a gente levava a mensagem para que as pessoas pudessem visitar aqueles interiores, aqueles municípios que estavam realizando o seu Sírio. E com isso, haviam programas feitos exclusivamente sobre esses municípios que ajudavam também a levar as mensagens do ponto de vista turístico. Então, a pessoa poderia ir um pouquinho antes do Sírio para visitar um pouco mais e até ficar um pouco depois do Sírio. Então, esta circulação, esta mobilização de pessoas é que caracteriza o turismo. E ele, para nós, é importante, seja ele doméstico, seja ele regional, seja ele nacional e seja ele internacional. Nós só precisamos é ter planejamento para não atirar em todas as direções, e sim de uma forma focada. E isso nós temos na Paratu. E em relação a esse turismo, o que vocês acham que deve ser prioridade, justamente para alicerçar essa experiência que é feita aqui, que é conhecida localmente, mas também alicerçar essa divulgação, esse conhecimento, de modo geral, no Brasil e fora. Olha, nós dizemos sempre lá na diretoria que o Sírio de Nazaré é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Graças a Deus e a Nossa Senhora, nos últimos anos, os nossos órgãos governamentais, municipais, estaduais, de uma maneira geral, têm olhado este lado do turismo religioso, esse lado, olhando esse diamante como realmente uma joia que precisa ser lapidado. Então, essas viagens que nós temos feito já de alguns anos, já visitamos vários estados, nós não temos dúvida que isso atrai, ele desperta uma curiosidade da pessoa ver como é o Sírio aqui. Muitos conhecem o Sírio por aqueles 30 segundos, um minuto, que o Fantástico mostra no dia do Sírio. Após essas viagens que a imagem tem feito nos últimos anos, essas peregrinações em outros estados, nós conseguimos, já deslumbramos uma divulgação maior. Até dos canais que divulgavam, às vezes, só em 30 segundos, já fazem programas sobre o nosso Sírio, dão uma cobertura maior, mandam uma equipe maior para o Sírio. Mas nós sabemos que nós precisamos divulgar o nosso Sírio também aqui dentro do nosso estado. Como o doutor Adenauer falou há pouco, existem sírios praticamente em todos os municípios. Quantas vezes a imagem peregrina já foi em alguns municípios desse no Sírio? Nunca. Muitos nunca tiveram a possibilidade, a oportunidade de ter a imagem peregrina na sua cidade. Então, nós temos belíssimas festas do Sírio dentro do nosso estado e a nossa ideia é também priorizar também esta visita da imagem aqui dentro do nosso próprio estado, que poucas cidades receberam essas visitas. Esse ano nós temos a programação do Rio que já se tornou tradicional. Vai ser do dia 2 ao dia 5 de agosto. Na própria feira ela também serviu como isso. O doutor Adenauer me apresentou a secretária de turismo do Amazonas, me apresentou o secretário de turismo do Ceará. todos os dois ficaram bastante interessados. Ela mesmo da própria feira nos mandou um e-mail pedindo o detalhamento de como poderia ser essa visita. E nós, além do Rio, nós já temos essas duas programações. A cada ano nós visitamos um estado diferente. Então, esse ano, além do Rio que já é tradição, nós vamos ou ao Amazonas ou ao Ceará. Ok. Vamos falar um pouco dos dados do turismo religioso. Segundo o mapa do turismo do governo federal, agora que foi realizado em 2010, foi o último, foram identificadas 344 cidades com calendários de eventos religiosos. Qual a importância desse turismo? Quer dizer, é um número expressivo, 344, onde vem em evidência o turismo religioso. Qual a importância dessa, de olhar com certo carinho, vamos dizer, para esse campo e como a região norte e o estado do Pará estão inseridos nessa perspectiva? Existe uma identificação também dos municípios paraenses? Existe, sim. Agora, veja bem, Eduardo, nós precisamos olhar com muito critério e com os pés no chão na realidade. Nós sabemos que agregado à questão única, exclusiva da pessoa vira para participar, por exemplo, do sírio de Nazaré, existe uma série de coisas no entorno desse processo. que é isso que na realidade valoriza do ponto de vista econômico a vinda desta pessoa a participar do sírio. Então, a diretoria da festa tem todo um planejamento também no sentido de que essa questão do sírio e a questão desta fé em Nossa Senhora de Nazaré e que ela está, não resta nenhuma dúvida, nos ajudando, Kleber, a compreender melhor e até, eu diria, a nos modernizarmos mesmo neste processo de interação. Quer dizer, uma série de negócios surgem dentro desse contexto. Está certo? Dentro desse contexto. Então, eu diria que nós precisamos avançar também e principalmente sob esse aspecto dos negócios na realidade. Está certo? Quer dizer, aquilo que para a economia daquele município, daquele estado, a importância. Correto. Quer dizer, o Kleber acabou de colocar aqui uma ideia que eu considero muito boa. Por exemplo, a ida da imagem peregrina a alguns municípios. O quanto isso pode alavancar mais ainda. Está certo? Essa saída que a imagem tem feita para outros estados. essa questão agora de ter saído para fora do Brasil. Parece um plenarmo saído para fora do Brasil indo a Portugal. Quer dizer, ela tem nos ajudado efetivamente a compreender melhor este intercâmbio e um intercâmbio que através dela pode melhorar, como eu disse ainda há pouco, é a qualidade de vida do nosso povo que precisa de trabalho e precisa de ter renda circulando. Então, o nosso planejamento está em sintonia com isso, está certo? Eu volto aqui a dizer a todos aqueles que nos assistem aqui pelo diálogo aberto que nós identificamos o turismo religioso como um produto estrela, ou seja, prioridade classe A para o Estado do Pará em termos de trabalharmos com ações esta valorização. Existe uma programação em relação a isso, essa valorização? Por exemplo, a gente pensa nos sírios como você falou antes, o sírio de Vigia, o sírio de Bragança, de Marabá, são sírios que se destacam. isso, mas também outras manifestações em Bragança, coisa assim, como existe uma programação já para tudo? Eu te exemplifiquei uma ação que nós tivemos no ano de 2004 ou 2005, não me recordo agora, eu conversava enquanto aguardávamos o momento para conversarmos ao vivo com o Marcos Aurélio, relembrando um pouco esse tempo passado. Então, essas ações de divulgação, de promoção, são ações, por exemplo, que nós podemos entrar também ajudando a levar essa mensagem para dentro do estado do Pará e também para os estados vizinhos. É um exemplo, né? O que o doutor Adenauer fala, eu entendo bem como funciona até com a diretoria da festa. Necessita ter uma programação, até porque envolve as dioceses locais de cada cidade dessa que tem um sírio. Então, ou seja, precisa haver essa parceria que não pode também partir daqui da diretoria, ah, vou levar a imagem e vigia. De repente, quem sabe, de repente, não é o momento da imagem no sírio de vigia lá, mas eu acho que em algum momento do ano essa visita com certeza vai agregar tanto ao nosso sírio como ao sírio de vigia, sem dúvida nenhuma. Então, isso são parcerias que são montadas, que é o que o doutor Adenauer falava, para ter uma estratégia e o momento certo de fazer a ação. Então, é isso que aconteceu agora conosco em Portugal. que coisa. Falando nisso da importância do turismo, se fala muito ultimamente da Secretaria Estadual de Turismo, que em que pé está a situação, Adenau? Assim, como criação, como formação da Paraturse de tornar uma secretaria, quem está nos acompanhando tem uma ideia, porque o turismo tem a ver, a importância do turismo tem crescido cada vez mais. Nós temos visto no Nordeste do país de modo especial, mas também na região Sudeste, como é forte esse clamor e esse aumento cada vez maior. Mas isso, Eduardo, vai até, não é a Paraturse se transformar em uma secretaria, porque a Paraturse vai ser mantida, permanece. Está mantida. Mas a questão é a seguinte, eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma vantagem no governo atual, pelo menos mais esta vantagem. Nosso governador compreende efetivamente a importância do turismo como uma atividade econômica para o estado do Pará, o que isso pode representar para o povo paraense. Então, quando fizemos o nosso planejamento no ano passado, ficou muito clara a necessidade do governo fortalecer ações de gestão pública, principalmente do ponto de vista, Eduardo, de dar à sociedade e dar ao empresariado a segurança que ambos necessitam de compreensão desse processo como atividade econômica. Está certo? Quer dizer, nós não fazemos turismo sem empresário. É muito importante que isso seja colocado. A presença e a participação. Está certo? Quer dizer, o que o governo tem que, na realidade, acompanhar, é que, em termos de política pública, isso possa ser dividido em ganhos sociais. Está correto? Certo. Bom, então, o nosso planejamento é definir essa necessidade de fortalecimento da gestão pública. Em função disso, no dia do lançamento do plano de turismo do estado do Pará, foi uma data emblemática, Kleber, porque foi no dia 11 de 11 de 2011, lá na estação das docas. Muita coincidência, não é? É. É uma coincidência dirigida. Dirigida, não é? É. O governador assinou o encaminhamento da proposta de criação da Secretaria de Turismo, projeto de lei, para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aprovou em tempo hábil, quero aqui agradecer aos deputados, que aprovaram em tempo recorde, na realidade, o projeto de lei encaminhado pelo governador Simão Jatene, ele foi então encaminhado ao governador, o governador já o sancionou, e nós estamos numa fase de aguardar orientações mais detalhadas do governador no sentido da implantação da Secretaria. Então, como vai ser isso, Eduardo? A Secretaria vai ficar com a parte de desenvolvimento e de fomento e políticas públicas do produto turístico, dos negócios turísticos, inclusive com programas de qualificação também, está certo? E a Paratur vai ficar com a parte específica de divulgação e de promoção do Estado a nível nacional e a nível internacional. Essa é uma ação muito importante, não é uma ação que o Estado tenha uma expertise muito grande nesse processo, então, nós acreditamos que com esse perfil, com essa estratégia, que não é uma estratégia nova do Estado, não é bom que se diga, tá, Eduardo? O governo federal fez isso. Já tem uma caminhada, né? É, quando criou o Ministério do Turismo e manteve a Embratur. Então, por isso que eu me referi a Embratur ainda há pouco, porque a Embratur é que divulga e promove o Brasil no exterior, ajudando a comercialização dos produtos turísticos. E alguns estados já fizeram isso também. Aqueles estados que hoje entendem, compreendem, compreendem na sua plenitude empresarial e de gestão pública a importância do turismo, eles já estão com um órgão da administração direta, que é a Secretaria, que será de desenvolvimento e fomento, volto a dizer, e com o órgão da administração indireta, que é de divulgação e promoção, que aqui será para tudo. É importante. Então, vamos esperar coisas boas, né? Novas... Virão coisas boas, eu tenho absoluta certeza, até porque Nossa Senhora de Nazaré já nos segredou e já disse isso para mim. Está encaminhando, orientando. Está dizendo, estou com vocês e não abro. Cleber, justamente, nesses últimos anos tem havido um crescimento dessa divulgação, né? Basta pensar, como você dizia, em Mais Nossa Senhora de Nazaré, já visitou vários estados, continua visitando em alguns, ela está indo praticamente todos os anos. você tem notado que há um crescimento também, um envolvimento dos outros estados em relação à participação do sírio, em relação aqui à presença no Pará, mas você responde no próximo bloco, está certo? Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro bloco do Diálogo Aberto, hoje falando sobre turismo religioso. Estamos de volta com o Diálogo Aberto e eu deixei a pergunta no ar com o Cleber Vieira sobre essa participação, esse número de pessoas cada vez maior, justamente para essa divulgação, de chegar mais perto da população, das pessoas nos outros estados, mas também aqui no nosso estado. Como é que você tem acompanhado, já que você agora também sendo o diretor do sírio, da diretoria do sírio, como é que você tem acompanhado, visto essa questão? Eduardo, quando nós começamos esse projeto de fazer as peregrinações em outros estados, muitos ficaram com receio, achando que a imagem não deveria sair de Belém, ou seja, que o sírio atrairia mais as pessoas continuando como estava. E eu sempre fui um defensor ainda quanto diretor de procissões, em que cada vez que essa imagem vai peregrina, nós sabemos o quanto ela toca as pessoas. A grande verdade é essa e o doutor Adenauer presenciou isso na feira. O que tem acontecido é que as pessoas, e eu acompanho isso em algumas visitas em outros estados, é que as pessoas dizem, poxa, se é tão bonito, tão tocante aqui, que é a primeira vez que vem, imagina como é lá na cidade dela, lá onde acontece o sírio, aonde realmente é o sírio original, como ele chama. Então, desperta aquela curiosidade da pessoa vir conhecer o sírio. O sírio é divulgado nessas viagens, sem dúvida nenhuma, através da sua própria evangelização. Então, o que nós temos observado, e eu comentei ainda há pouco no quadro anterior do programa, é que se nota o aumento, e isso, a Paratur comentou, e isso deve ter nos registros dele, o número cada vez maior de turistas que vem para o nosso sírio, vem passar o sírio aqui. Então, foi cada vez a estratégia de visitar um estado diferente, nem que seja um estado novo por ano, mas divulgar o sírio, não só com a presença da imagem, mas também levando uma exposição do nosso sírio nessas cidades. Então, isso aí, o que se nota é a, claramente, é esse número maior, não só de pessoas que estão vindo, mas principalmente o conhecimento do sírio e a divulgação do sírio em outros lugares, que poucos, às vezes, ouviam falar do sírio, ah, geralmente diziam, o sírio não é aquele da corda? Só, não é um elemento. Parece que o sírio estava linkado à corda do sírio, é conhecido pela corda do sírio. Esse é um aspecto, você que está ligado muito ao turismo, o sírio nazarese, a grande manifestação, talvez, como dissemos, a maior manifestação religiosa do mundo, ou de um número de concentração de pessoas no mesmo momento, mas, ao mesmo tempo, é pouco conhecido lá fora. Quer dizer, muitas vezes, os meios de comunicação colocam, os grandes meios do sul do país colocam alguns segundos de alguma imagem e depois, as pessoas têm uma ideia, talvez, muito pequena. Por que isso acontece? O que pode ser feito para reverter essa situação? Aumentar a divulgação e a promoção. Ter mais ações desse tipo que se está tendo e também massificar mais na realidade, principalmente, nesses principais polos indutores de turistas para cá, para o Estado, um trabalho, uma ação mais efetiva, mais concreta de marketing. E isso nós vamos fazer agora nesse governo do governador Simão Jatém. Ano passado, só complementando a resposta do doutor Adenauer, a Paratur fez uma estratégia de divulgação muito interessante. Eles fizeram uma parceria com a Fafá. A Fafá veio trazendo pessoas formadores de opinião que, com certeza, ao chegar lá, quantas pessoas essa pessoa não divulga também o sírio. Quantas pessoas não são tocadas, seja para escrever alguma coisa do sírio, para fazer uma música sobre o sírio, para falar do nosso sírio. E essas divulgações aconteceram, inclusive, na nossa própria feira. A Confraria de Nazaré, que é lá em Nazaré, a nossa diretoria do sírio, vários membros dela fazem parte da diretoria, já se comprometeram de vir, já confirmaram que vem para o sírio. próprios diretores da Embratur, lá no nosso último dia, quando estavam nos despedindo dos diretores da Embratur, o diretor internacional de negócios, não é isso? Demonstrou uma vontade muito grande de trazer algumas pessoas da Embratur para o sírio de 2012. Então, são ações que vão acontecendo que só tem a somar, só tem a ampliar essas parcerias que estão acontecendo. justamente esse turismo religioso tem crescido. Aqui, um dado que eu tenho, são realizados cerca de 8 milhões de viagens domésticas em nível de Brasil. Isso representa quase 4% das viagens realizadas no país. Ainda é pouco, mas tem crescido nos últimos anos. Para um país católico. Para um país católico. Quer dizer, o que falta talvez é esse investimento, essa divulgação. Por que você acha que ainda se trabalha pouco esse elemento de se investir, de se divulgar o turismo religioso com a realidade do Brasil? É compreensão de mercado, Eduardo. Eu acho que de uma determinada forma, ainda se tinha um pouco de restrição há algum tempo atrás de como trabalhar isto do ponto de vista de negócio. Ah, isso é religião, será que a gente pode misturar negócio com religião? Negócio com religião, né? Eu acho que isso dava um pouco de nó na cabeça de todos nós. Está certo? Por exemplo, agora também com essa ida a Portugal, nós fomos procurados por uma operadora de turismo lá que tivemos oportunidade, inclusive, tanto eu como o Kleber, apresentamos alguns representantes de Nazaré, da cidade de Nazaré que foram visitar também a Santa lá na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa. Apresentamos uma operadora de turismo a estes representantes porque a operadora está interessada em formatar um roteiro específico religioso para essas pessoas poderem vir durante o Sírio. Então, é na realidade uma compreensão de que o negócio turístico em relação ao segmento turismo religioso pode ser uma coisa extremamente favorável, benéfica para o povo do Estado do Pará. e eu diria que talvez ainda houvesse algum tempo atrás algumas amarras em relação a como tratar essa situação. Mas fruto muito desse processo de avanço de modernidade de compreensão e amadurecimento desse processo eu acho que nós avançamos nos últimos anos o que não havíamos avançado em alguns séculos. muitos séculos essa parceria economia com evangelização Kleber você que trabalha trabalhou tantos anos nessa equipe de evangelização e agora tem uma visão geral também sobre essa experiência como trabalhar junto essas duas realidades porque muitas vezes aquilo que dizia o Adenal a ideia que se tem não é economia e religião são coisas talvez que não mas como trabalhar pensando no bem pensando na difusão na divulgação daquele ambiente religioso daquela situação religiosa daquela vivência religiosa mas também proporcionando desenvolvimento a cidade e aquele município. Elas podem trabalhar Eduardo perfeitamente juntas o nosso sírio se você parar para pensar ele é uma festa religiosa mas também é gastronômica também é cultural o sírio envolve várias coisas na festa vários elementos nós costumamos até já conversamos aqui em outros programas falando das nossas procissões que o almoço do sírio é tão importante quanto a procissão do sírio na visão da diretoria e o almoço quando se fala não é pelo oba-oba é pela união da família então quando nós fazemos essas feiras fomos a essa feira até a própria Embratur doutor Adenauer lá na hora da feira me disse mas como é que vai ser tem hora que tem dança tem hora que lá no estande de Embratur tinha a divulgação da dança da Bahia tinha a dança então cada um tem o seu momento cada um tem um momento característica e a nossa festa do sírio quantas festas festas populares envolvem o nosso sírio então elas se encaixam na minha opinião perfeitamente você pode trabalhar a evangelização como trabalhamos foi muito importante eu vou adiantar aqui no teu programa ainda não está certo porque envolve muitas coisas até entre os arcebispo de Nazaré o bispo de Nazaré com o nosso arcebispo mas a ideia da confraria eles vão também trabalhar por lá é de vir retribuir a visita ao sírio de Nazaré trazendo a imagem de Nossa Senhora da Nazaré para retribuir a visita que a imagem peregrina fez a eles então ou seja você nota que eles foram muito tocados também né então como disse doutor Adenauer e nós notamos isso em cada lugar cada estado cada cidade cada momento de evangelização que a imagem vai ela toca as pessoas as pessoas são tocadas as portas são abertas coisas que a gente só sabe explicar quem vive o sírio de Nazaré esses contatos são importantes né como por exemplo uma região como a nossa Adenau onde existe também o ambiente da natureza toda a floresta amazônica como conciliar de forma harmônica essa divulgação do turismo de um modo geral com o turismo religioso como é que você vê essa podemos dizer essa parceria de ajudar o turista no sentido de conhecer locais ligados vamos dizer a Amazônia mas também conhecer o sírio de Nazaré conhecer as manifestações religiosas da região eu te diria eu te diria assim sabe Eduardo até respondendo de uma forma talvez um pouco diferente eu te diria que a própria Santinha tem nos ajudado a compreender melhor isso de que forma ela mesma foi encontrada nesse meio ambiente as margens de um igarapé com tudo a ver com a natureza então o que é que o nosso planejamento diz volto a planejamento por que que aí eu queria atenção daqueles que nos assistem por que que eu falo muito no planejamento porque eu acho o seguinte que se não tiver planejamento você dificilmente vai ter ações que possam ter princípio meio e fins a serem alcançados né então o que é que acontece no nosso planejamento você tem dois insumos principais através dos quais a gestão pública procura motivar o empresariado a trabalhar o negócio turístico são eles a cultura as diversas vertentes da cultura e uma das principais a principal eu diria cultura nossa em termos de transformar isso em atividade econômica é a cultura religiosa que é muito forte pra gente tá certo quer dizer o outro insumo qual é é a cultura da natureza né então o estado está mapeado está mapeado naquilo que nós chamamos de produtos estrela que são os principais produtos por exemplo ainda pouco o Kleber falou a gastronomia então a gastronomia é outro produto estrela nosso um elemento importante isso importantíssimo você está me entendendo como é quer dizer mas você também tem os chamados produtos A B e aqueles que são atrativos e podem ser transformados em produtos tá certo nisso esse levantamento está feito por pesquisas e tudo mais através dos polos turísticos que são meia dúzia de polos que nós temos hoje no estado do Pará então o estado tem hoje um planejamento algo para dar segurança efetivamente ao empresariado para que o empresariado possa investir também sabendo que ele vai ter retorno disso e que ele vai gerar emprego e que ele vai distribuir renda que é a finalidade do estado tá certo quer dizer então isso está tudo muito bem em relação a infraestrutura do estado como é a situação atual vamos dizer com esse convite que nós fazemos as pessoas que venham participar aqui do sírio já que a gente está falando do evento religioso como é que está a infraestrutura na cidade de Belém e no estado do Pará para receber também como preparação do pessoal que recebe-se os taxistas a rede hoteleira como é que está tudo isso hoje nós temos um programa que é um programa de qualidade um programa em que nós estamos levando uma série de cursos para o interior do estado mas também aqui para Belém nós iniciamos esse programa no ano passado no segundo semestre nesse segundo semestre nós treinamos em torno de mil e quinhentos profissionais de turismo este ano de dois mil e doze esse planejamento com o tempo até dois mil e quinze Eduardo no ano de dois mil e doze nós estamos com uma previsão de treinamento em torno de duas mil dois mil e seiscentos profissionais e aí vai dois mil e treze quatorze quinze justamente por entender a importância da qualidade de prestação de serviço e uma outra questão que nós temos que estar de olho é a competitividade de mercado sem dúvida está certo quer dizer temos que entender que só vai ter sustentação de mercado quem apresentar efetivamente qualidade de prestação de serviços seja de serviço direto na ponta seja de serviço de gestão empresarial também senão não se aguenta por isso tem que ser coisas continuadas não só organização mas também uma coisa de longo médio e longo prazo é isso aí está certo quer dizer então nós temos ações que eu diria são ações de curto médio e longo prazo nosso planejamento tem um universo até 2020 certo então tem muita coisa para fazer em termos de infraestrutura eu diria que tem muita coisa que foi feita mais recentemente está certo quer dizer hoje nós temos alguns pontos turisticamente extremamente interessantes como uma estação das docas como o mangal das graças com o projeto de recuperação histórica do estado de Belém onde ela foi fundada em 12 de janeiro de 1616 que é o projeto lá Feliz Lusitânia está certo quer dizer o museu paraense Emílio Gueldi o Rodrigues Alves tem que envolver toda a cidade todo esse processo os vários elementos acho que a gente precisa ter uma motivação e uma segurança maior do empresariado por isso a importância do investimento em gestão pública e como o empresariado tem acompanhado tem se mobilizado em relação a isso já que nós estamos falando dessa participação da importância da participação dos empresários para desenvolver esse campo eu tenho que te confessar que houve uma certa dificuldade em relação a essa sintonia entre o empresariado e o governo passado mas é nítido que esse empresariado está compreendendo o novo momento de construção o pacto é que o governador Simão Jateni já lançou e vem trabalhando e o empresariado está cada vez mais motivado então você vê são novos hotéis que vem surgindo gradativamente o centro de convenções o hangar foi um outro equipamento que ajudou muito no segmento de eventos também então eu diria que nós estamos retomando o rumo correto do turismo no estado do Pará neste pacto que foi proposto pelo governador Simão Jateni ok nós estamos chegando esse tema é muito daria uma tarde inteira ou um dia inteiro de programa porque a gente vai abrindo o leque vai abrindo o leque eu deixo uma palavra final que você queira colocar não sei se o Kleber quer colocar algum aspecto importante em relação ao sírio e nazaré deste ano em relação a esse desenvolvimento e essa vamos dizer sensibilização da população e dos órgãos competentes para desenvolver esse turismo religioso sem dúvida Eduardo nós trabalhamos sempre dizemos sempre que o último sírio ficou para trás nós precisamos fazer um sírio mais bonito mais organizado mais evangelizado e nós estamos trabalhando para isso seja com parcerias seja com o governo estadual com o governo municipal ou seja com o município ou com o estado a importância de nós divulgarmos o nosso sírio esse ano nós teremos o evento do Romaria da Juventude esse ano desde já já está sendo trabalhado com muito carinho nós esperamos nós esperamos uma visita e uma participação da juventude muito maior mas muito maior mesmo esse ano a cruz missionária vem a Belém na Romaria da Juventude a Romaria da Juventude vai ter até o seu próprio percurso da Romaria será um percurso especial será o mesmo percurso do sírio saindo da 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 sé chegando a Basílica na chegada da Basílica o show do Bote Fé então será um evento especial estamos dando muita atenção para esse evento até no o próprio pegando até uma ideia que veio do governo passado fazendo uma parceria com a com o o SESI é não com a foi com o SESI que foi feito não não foi com o SESI foi com a Federação da Indústria um momento ali na Praça Batista Campos que foi feito a iluminação a nossa ideia é fazer alguma coisa parecida na nossa Praça Santuário esse ano para que o sírio se estenda nós temos que fazer um programa especial que você vem falar sobre o sírio está certo? assim já fica o convite aqui são muitos assuntos é aquilo que você fala tem muito assunto muita coisa para falar é verdade então já fica convidado para o próximo deixa uma palavra final que o nosso tempo já estourou eu quero falar para aqueles que nos estão assistindo na realidade o turismo Eduardo ele será muito mais viável e muito mais concreto na cidade ou no estado em que a população o povo de um modo geral entenda o turismo como algo importante para si povo então através do turismo você pode ter mais negócios através do turismo você pode ter mais emprego através do turismo você pode preservar melhor a sua cidade não é só para o turista que nos visita mas é para nós mesmo que aqui vivemos permanentemente então o turismo é uma coisa muito boa receba bem o turismo o paraense já tem um calor especial receba bem não piche sua cidade não suje a cidade e valorize a atividade turística ok muito mais uma vez obrigado Adenal Egoes Kleber Veira foi uma alegria tê-los aqui para falar de um tema que é muito rico e quem sabe a gente vai ter outras oportunidades e para você que nos acompanha obrigado pela audiência pela participação aqui no nosso programa e até o nosso próximo encontro marcado até lá